É o seguinte, rapaziada, acabou de chegar uma parada que eu encomendei há mais ou menos três dias, que é basicamente o meu mouse dos sonhos, mano. Então eu tô muito ansioso, tô muito feliz. Eu vou lá embaixo buscar e eu já volto com vocês. Olha o que que já tá aqui na minha mesa, mano. Se não é ele, o mouse mais esperado da história. Pelo menos por mim. Quando eu abrir esse pacote, lá vai estar ele, mano. O mouse dos meus sonhos. Ficou ansioso, né? Mas não fica não, você vai tomar uma transiçãozinha, depois da transição vai vir um adzinho. E se você pular, nada vai acontecer, mas dá uma fortalecida no meu trabalho. Pessoal, eu tô sorteando essa M9 Bayonetta Freehand pra vocês, uma faquinha muito linda. E pra participar, é só utilizar o cupom POLIX lá no CSGO.net. Você vai receber 40% de bônus e também já vai estar dentro do sorteio. É só preencher o formulário que eu deixo aqui na descrição. Ó, presta muita atenção nessa calça. Se você quiser tentar ganhar skins 100% de graça, sem mentira e sem enrolação, entra aqui no site da Real Store, clica na aba Partner e depois, nesse espaço, coloca o código POLIX. Você vai receber 2 dólares de graça pra começar a brincar nos modos de jogo que o site tem. Link aqui na descrição. Vamos lá, cara. Sem mais enrolação, mano. Já que agora vocês já viram os ADs. Se você não viu, fica com consciência pesada aí, tá? Eu vou estar abrindo esse pacote. Eu não vou pegar nenhum objeto cortante. Se não o YouTube desmonetiza o meu vídeo, eu não tô muito afim hoje. É, aqui eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma improvisada. Vou ter que usar uma lixa mesmo, senão... É eu quebrei a lixa. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Vamos que vamos, calma. Já dá pra ver, já dá pra ver, já dá pra ver. Tá vindo, tá vindo. Calma, vamos com calma. Não adianta se desesperar aqui. Calma, não quero amassar a caixa, velho. Calma aí. Esse negócio aqui é muito bruto. Ó, saiu, saiu, saiu. Aqui tá a parte de trás da caixa. Muito bonita. E é, ó, repara, a caixa é branca. Por que será, né? E a parte da frente, mano. Esse daqui, cara, é um Zoe EC2 da cor branca, mano. Um dos mouses mais difíceis de você achar aí no mercado. Ele é um mouse extremamente difícil de achar, cara. O EC2, por si só, ele já é um mouse difícil de você achar hoje em dia, tá ligado? Mas na cor branca, mano, eu acho que você triplica a dificuldade de achar ele. Então, mano, eu acabei pagando um preço bem caro mesmo. Por ter pouquíssimo mouse desse tipo aqui no mercado. E também pela cor branca, né? Que deixa o produto ainda mais caro, como eu já disse, pela indisponibilidade dele. Como eu contei pra vocês em vídeos anteriores, mano, eu já tive um EC2 preto. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Ó, peguei ele aqui, cara. Esse é o EC2 preto, beleza? É uma versão bem antiga dele. É, no caso, eu acho que as versões atuais, né? O que difere é o scroll. O scroll desse aqui acende. Enfim, é um mouse antigo que eu comprei tem bastante tempo. Só que a caixa dele é idêntica a essa caixa aqui. Só que, né, no caso, o que muda é a cor. Mas assim como o mouse, mano, o design da caixa, ele é bem minimalista, né, velho? Ele é bem simples, bem direto e bem objetivo. Deixa eu tirar isso aqui agora, vai. Ó, consegui algo, hein? Consegui. Acho que temos um jogo. Uhum. Temos, temos. Calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Lá vem. Lá vem ele, velho. Ele vem que vem. Calma aí. Mano do céu, velho. Que que é isso, cara? Esse mouse aqui é brincadeira, irmão. Esse mouse aqui é brincadeira, é brincadeira. Isso aqui é... É brincanagem, velho. Ó, vamos tirar aqui agora. Calma. Tem que tirar esse plástico, né? Não, 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 não. O bagulho é aqui em cima. Ah, não, não, não. Calma aí, cara. Aí. Boa. Mais um plástico aqui sendo... Mais um adesivozinho aqui sendo tirado. Aqui vocês veem o mouse, né? Ó, o fio. O fio cinza. Diferentemente do outro, né? Que é preto. Tem até um relevozinho aqui da logo da Zoe. Deixa eu ver se foca. Será que foca a câmera? Tá vendo? No cabo aqui tem um relevozinho com a logo da Zoe. Deixa eu tirar ele aqui, cara. Ó. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora, mano. Que mouse bonito, velho. Olha isso, cara. Pode falar, velho. É muito bonito, mano. Aproveitando que eu tenho aqui o S2 preto, não tem nem comparação, cara. Um é muito mais bonito que o outro, velho. No caso, o preto é muito melhor. Esse branco aqui é perfeito, velho. É perfeito. É simplesmente não tem um defeito, sabe? Isso aqui, cara. Vamos continuar aqui na caixa porque atrás tem algumas coisas legais, né? Não legais nada, né? São coisas que você deveria e depois ignora. Ó, aqui tem um recado em inglês. Não sei ler em inglês, tá ligado? Agora eu saquei! Adesivo. Beleza? Coisa pra botar atrás do mouse, né? E aqui tem uma coisa pra tirar. Mas só o trabalho que dá pra tirar isso aqui, mano. Eu prefiro deixar aí mesmo do jeito que veio ao mundo. Mula. E tá aqui, rapaziada. Esse daqui é o mouse que eu vou usar a partir de hoje. Um Zoe S2 da cor branca. Que é o mouse, mano. Ó, quer ver? Vamos aqui pro computador. Como eu tava dizendo, é o mouse mais utilizado por jogadores profissionais, cara. O Zoe S2. No caso, ó, a gente tá aqui no perfil do device. E abaixando, a gente vê o Zoe S2 aqui como mouse utilizado por ele. O pessoal do plano, mano, né? Do time. Só usa o S2 e ainda na versão branca. Quer ver? Ó o lookinhos aqui, ó. Ele tem um branco que é idêntico ao meu. Aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, o meu é idêntico dele porque eu comprei ele depois, né? Enfim, não tem muito bem. Ó, o VSM também utiliza um S2. No caso, né? Preto igual o meu anterior. E ó, o Henrique, mano. Ele usa um vermelho, cara. Quer ver, ó? Ó lá. O cara tem um S2 vermelho, mano. Esse aqui eu não achei pra comprar. Se não era ele, velho. Se não era ele. Se não era ele. Agora uma coisa que eu sei que muita gente deve estar pensando, cara. Que é se eu comprei esse mouse aqui só pela cor dele. Tipo, você já tinha um S2. Aí você vai lá e compra outro só pela cor. É muito dinheiro que você tem, né? Mas a resposta pra pergunta, mano. É que não. Bom, esse mouse aqui, galera. Apesar de eu já ter gravado um vídeo recente com ele. Tá quebrado. Obviamente isso foi cortado do vídeo, né? Porque não fazia parte dele. Eu tava testando o mouse. Mas o fio aqui, ele tá com mau contato. E ele desliga constantemente. Se eu faço algum movimento muito brusco com ele. Ele desliga, tá ligado? Justamente porque ele já é um mouse muito antigo, cara. Eu comprei ele tem anos e anos, mano. Só que como eu expliquei no vídeo que eu fiz sobre o S2, cara. Eu curti demais voltar a usar ele. Porque eu não lembrava da pegada, mano. Sério, é a melhor pegada de mouse que eu já experimentei. O scroll dele também, que é o que eu sempre repito dos mouses da Zoho. É um scroll rígido, tá ligado? Que não vai fazer você pular sem querer na hora da partida. É um mouse que é bonito. É simples. Você tem aqui na esquerda, ó. Dois botões laterais. Na direita dele você não tem nada. É liso, né? Mas aqui você tem dois botões laterais. Embaixo dele você tem esse botão aqui pra alterar o DPI dele, né, cara. De 400, 800, 1600... E 3200, se eu não me engano, né. São quatro opções, pelo menos no meu outro S2. Era assim. Esse botão aqui, sinceramente, eu não sei o que faz. Porque, olha aqui, ó. No meu anterior, que é o preto, não tinha esse botão. Só tinha realmente o botão de alterar o DPI. Então, esse aqui eu vou ter que descobrir na prática. Mas eu paguei um valor tão alto nesse mouse. Porque eu já tinha certeza absoluta que eu gostaria demais de usar ele. Porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar desse mouse aqui, né, cara. Eu posso ter falado um pouco nesse vídeo sobre ele. Porque, recentemente, no canal, eu fiz um vídeo especificamente sobre o S2. E é por essa razão que eu não vou estar trazendo minhas primeiras impressões com esse peripédico, né. Como eu geralmente faço em vídeos de unboxing. No entanto, amanhã ou depois de amanhã, essa semana ainda, vai sair um vídeo de eu jogando com esse mouse pra ver, mano. Se o bagulho faz diferença, eu não faço, tá ligado? Porque com o S2, quando eu voltei a usar ele, eu amassei. Mentiroso! Então, cara, se você gostou do vídeo e quer mais vídeos sobre periférias aqui no canal, dá um like aqui embaixo, ok? E se inscreve se você não for inscrito. Ativa o sininho, que é uma parada muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu. E aí